E aí? Trazendo novamente Plague Ink, só que dessa vez vamos jogar com Bactéria Vamos jogar com vírus hoje então, vamos de fungo, fungo é mais difícil Deixa eu ver aqui, eu vou colocar translesão, para dar uma ajudada aí, modo normal E o vírus vai ser esse Bem vindo ao Plague Ink, seleciona localização inicial Vamos começar aqui no nosso país Começaremos em Brasil Vamos jogar uma coisa aqui Estouramos o vírus, tipo de doença fungo, fungo é muito difícil Pelo menos eu acho Acho que ele é mais difícil de espalhar Vamos jogar Vamos criar aqui Alguns sintomas Você evoluiu com sucesso Vamos ver ainda, estamos só no Brasil Espera aqui Sim, estamos só no Brasil Dá uma acelerada ali Começou a se espalhar Eita, será que chegou em outro país? Não Tá, agora Vamos colocar aqui para contaminar por meio de espirros Vamos ver aqui alguma coisa Vamos fazer aqui Sobreviver a clima frio Ainda está só dentro do Brasil Já contaminou 300 Começou a contaminar bem mais rápido Vou colocar aqui também para clima quente Contaminou milhares Contaminou milhares Contaminou milhares Contaminou milhares Vamos agora Vamos agora Colocar aqui Para transmitir através de avião Então Tá ficando bem Zicado agora Pelo menos o Brasil Já infectou mais que a tuberculose Já infectou mais que a tuberculose Espalhou para a Argentina Segundo país atingido então Vamos colocar aqui para Para ir por navio também Para ir por navio também Habilidade, tá bom Beleza Já chegamos em mais países Nossa, mas a Argentina Eles considera tudo Um monte de país ali A Argentina Eita Desenvolveu um sintoma ali Eita desenvolveu um sintoma ali Olha o louco Começou a trabalhar na cura já mano Acho que eu vou tirar esse sintoma aqui hein Ah deixa Ah deixa Só o Brasil trabalhando não vai dar muito problema não Chegamos aos Estados Unidos Já aplicaram o remédio lá então Eu tenho que Pegar aquela habilidade ali mas custa 13 Preciso de 13 pontos aí A América do Sul tá ficando infestada Eu preciso daqueles 13 pontos a qualquer custo Eu preciso daqueles 13 pontos a qualquer custo Chegamos a mais países Espera dar mais dois pontos Aí a gente Coloca ali Deixa eu estourar um negócio desse aqui Quatro pontos Chegou ali no Caribe Valeu muito a pena não né Belezinha Belezinha Fomos colocados na lista de observação Tá Eu preciso arrumar um novo jeito de transmissões Acho que eu preciso arrumar um novo jeito de transmissões Beleza Chegamos na África Beleza 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 Muito difícil cara, eu não consigo ganhar no modos fungo. Nossa, a África agora ficou uma loucura, vou investir alguns pontos aqui em temperatura. Chegamos no Canadá, já acharam 25% da cura. Morreu muito pouca gente, não sei porquê. Por que eles começaram a curar tão cedo assim? Nossa, 28 pontos. Não vai dar para ganhar dessa vez não. Está rapidão ali agora. E a cura está a caminho. Contaminamos 2 bilhões de pessoas apenas até o momento. Mudei um pouco o DNA ali. Para dar uma atrasada, chegamos a um novo país. Não estou confiante. 75% completo. Agora que estava começando a lastrar bem. Olha a Rússia como está. Grave terremoto na Coreia. Está ficando bonito o negócio aqui. Não vou ganhar. Não vou ganhar, mas chegou perto. Se espalhasse bem ali na China dava bom. Eu também não pus sintoma muito grave aqui. Primeira morte na Argélia. Já era... Contaminamos mais da metade do mundo. Completaram e ao fim. Dessa vez eu fui melhor do que nas outras vezes que eu joguei. De fungo. E fomos derrotados. Então é isso. Valeu, falou, deixa o like. E até mais.